Fala aí galera, aqui quem tá falando de Joshua nesse vídeo, a gente tá aqui pra testar esse joguinho aqui Parece bem legal esse do... Eu vou falar com as salas deles aqui, que eles não falam muito aqui esse jogo Agora eu desloquei aqui as princesas de Wii, que eu já tinha desbloqueado Mas é um joguinho bem legal, eu vou mostrar do jeito que é, né? Pra você passar o tempo, né? Esse bala aqui Legal, né? Legal, né? Deve mais ter esse joguinho aqui Maneiro Eu vou explicar isso pra você em um pouco, Finn Parece que você encontrou... Ó, eu fiquei aqui porque eu gostei dessa parte aqui que eu... Pra você escolher um item Daí... O Finn disse que era pra pegar o... A espada O Jay queria o sorvete, não O Jay queria comer E agora ele tá bravo Ele ia dizer Queria muito aquele sorvete Ah, cara, isso custa joias? Não se preocupe, mano Eu tenho a sua volta Vou te ajudar Oh, já dá Ah, vou ter que levar aqui o... É, pois isso é melhor Posso começar isso na caninha de cá Jake, nós não vamos para casa Nós temos balões para cuidar e precisamos se preparar É um joguinho bem legal Agora eu vou colocar a espada aqui no Jay Enfim Ah, querido Aqui é... Esse é o Juju Criando aqui um guia E o Finn é essa do... Funções Deixa eu ver aqui Antes de equipar uma arma Você pode ver suas stats E qualquer habilidades especial Aqui Será que acharam que ia ser uma longa de... É, o pessoal tava falando muito, né? Como sempre Vamos clicar aqui Agora aqui tá usando a pele Que ele ia usar a sua mão, né? Que ele usava a mão Temos aqui o nosso Finn nível 1 Vamos ver com essas coisas Vocês vão ficar falando Uma coisa que eu não gosto desses jogos Vamos jogar uma reclamação aqui Você só quer jogar, né? Mas... Você não... Você não... Você não quer ficar... Você não quer ficar escutando Você não quer ficar escutando O pessoal fala... O pessoal aqui falando É, o pessoal aqui tem um bicho ali atrás É, o pessoal aqui tem um bicho ali atrás Hum... Eu acho que tem um bicho ali atrás Hum... Um bicho ali atrás Então vamos sair daqui Eu vou colocar aqui Olha o bicho aqui Ah, o bicho ali Ah, o bicho ali Ah, o bicho ali Ah, o bicho ali Eu quero ver informação dele Vamos ver Ah, o bicho ali É, o bicho ali É, vamos lá Eu quero encontrar um... Não, a mente Bora Vamos ver Control Rei Gelada Comando Enfim Finalmente Vai chegar Eu vou colocar o vídeo Até chegar a hora da gameplay Que isso aqui tá demorando muito Pra chegar a gameplay Então Finalmente Estamos indo para a gameplay Tá, então a gente tem que posicionar os personagens aqui Porque eles já estão bem avançados, né? Bem avançados não Eu acabei de começar a jogar Esse é o primeiro dia Que a gente tem que posicionar O nosso personagem aqui E esse só vai conseguir o fim Mas... Depois eu só vai conseguir os outros Vou colocar aqui o dia que eu quero testar você Com o seu vídeo Um bom dia Vai ser. Bem gordo Tá bem fio daqui Ah não Vou colocar o jogo aqui Então eu também vou acelerar Pausar E vou colocar para acelerar que eu quero já ir chegando no Jake Finalmente estou chegando no Jake Nossa eu coloquei O que? O Jake você não quer atacar? Não, 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 ele deveria deixar ele ir Esse Jake é cagado né? Oxi gente Eu nunca testei isso, será que você ama? Meu Deus O que eu fiz isso errada Nossa Esse Jake é muito doido Mas deixa ele comer um sorvete Só deixa o trabalho para o amiguinhos ali Jake Ah Jake chato Imaginava que ele ia ajudar alguma coisa né? Nossa Nossa o Jake não faz nada mesmo Acorda para a vida Acorda para a vida Jake Meu Deus Meu Deus O Jake O cara ainda fica parado Ah, se não funcionar Jake, por favor Por favor Jake, acorda para a vida Ele não faz nada Inicia aqui a fase Inicia aqui a fase Que o Jake não quer acordar Isso aqui vai ser a última vez que eu vou te testar Jake Jake O que que eu fiz para você? Finalmente O Jake está funcionando Ó Jake Uma espadada ali Jake Vou pegar minha marreta Meu irmão Colocar o fim aqui Desculpa se estiverem escutando ali Que tem um bicho ali atrás Um bicho Um bicho que grita muito Desculpa se você estiver ali se incomodando Aqui tem alguém que grita muito Parece que tem uma pedra Então eu juro que é basicamente isso Você ralando aqui vai conseguir as coisas enquanto Jake dorme Esse é o jogo Agora tem que ficar na borda Eu pusei para você não Vou colocar a nossa amiga aqui E você vai colocando Vou dar para o trabalho aqui para o nosso amigo Não tem medo Não tem medo O Max está aqui Olha esse ai Tinha uma tática boa né Próximo Meu velho Os inimigos já estão muito rápidos aí A gente tem que ter cuidado Ah A gente tem que dar uma explicada Olha esse cara aí Esse cara aí Esse macaquinho Olha Vou colocar Vou colocar a princesa Jujuba aqui Hum Não vou fazer assim não Não vou fazer assim não Ah Agora tem que usar Jake Ah Ah Já consegui aqui Só podia usar naquela hora Ah Agora posso usar É É É Ele está na ponta Na Jake Cuida disso Eita Nossa Pera aí E agora é tarde Infelizmente Os balãozinhos são muito rápidos Estão indo para o Jake Jake Acho que o Jake não vai conseguir Tomar conta disso ai Meu Deus Meu Deus Ela demora tanto Não Eu não esperava estar com a sua Jujuba não Só que é Carroca Não Não De volta ao Zinho O 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 Zinho